Olá, amigos tricolores, seja bem-vindo aqui ao canal Sombra Tricolor, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar as nossas opiniões, não só aqui no YouTube, também através das nossas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, até no TikTok, né? Vai lá, tem sempre Sombra Tricolor e no TikTok é Sombra Tricolor Oficial. Pois bem, pois bem, domingo de clássico, um belo domingo, Murumbi ensolarado, aquela moldura que a gente gosta de ver, mais de 50 mil torcedores, 56 mil torcedores no estádio do Murumbi, né? Clima perfeito, só São Paulinos, um clima perfeito para que o São Paulo apresentasse, no mínimo, um resultado mais satisfatório. Mas no mínimo empate que o São Paulo poderia apresentar contra o Palmeiras, perdendo de um, vai lá, empata, pelo menos empata próximo do fim do jogo, a torcida já não sairia tão insatisfeita, até porque o Palmeiras é um dos melhores times da América do Sul. Se não for o primeiro, é o segundo, como já disse o Caleri, no meio da semana, antecedendo esse confronto, né? Aí vamos lá, Murumbi chegando, torcedor chegando, lotando as dependências do Murumbi, como vem bem fazendo há muito tempo, né? Há quantos jogos que a torcida de São Paulo não colocam menos de 40 mil torcedores, a torcida está de parabéns, a torcida está fazendo o seu trabalho, dando o seu dinheiro, aliás, e o mais legal do Murumbi é que você tem um estádio onde você tem lá tanto o rico, a classe média e o pobre podendo comparecer para torcer pelo seu time. Agora vamos falar propriamente do jogo, né? O São Paulo veio com aquela que, teoricamente, é sua escalação titular, né? Rafinha, Rafael, bom, Rafael no gol, Rafinha lateral direito, Arboleda e Beraldo, até então, acredito eu, é uma ótima zaga do São Paulo, o Caio Paulista que vem crescendo muito de produção. À frente da zaga, Pablo Maia como sendo o primeiro volante, Gabriel Neves, aquele que ainda sai um pouquinho mais para o jogo, né? Aí temos, fazendo aquela trinca lá na frente, o Alisson, o Michel Araújo e também tivemos o Luciano, o Luciano sempre chegando um pouco mais à frente junto do Caleri. Mas é um 4-4-2 típico, né? O Luciano e o Caleri mais à frente, o Alisson pela direita, o Michel Araújo pela esquerda e no primeiro tempo, que parecia até que a gente ia ter aí um início tão promissor com uma bola que bateu na mão do jogador Mike, o juiz deu o pênalti, mas logo depois o VAR corrigiu e corrigiu com razão. Muita gente perguntando, mas como assim corrigiu com razão? A bola bateu na mão? Sim, bateu na mão. Mas antes bateu na cabeça do jogador Mike e da mão, da cabeça foi para o braço. E já há muito tempo que existe a recomendação para os árbitros de que nesse tipo de lance não se deve marcar pênalti. no meu entender, foi perfeita a arbitragem do Klaus nesse momento aí. E o que a gente viu no resto do primeiro tempo? Um São Paulo tentando empurrar o Palmeiras, mas com muita dificuldade. Porque o Palmeiras, ele taticamente, ele é muito bom defensivamente. Ele é um time muito bem formatado defensivamente. O torcedor São Paulino estava crente que de repente poderia ter mais sucesso nessa partida, em função das ausências dos zagueiros Murilo e principalmente do Gustavo Gomes. Mas não foi o que a gente viu. Os zagueiros do Palmeiras, eles souberam bloquear com muita qualidade, né? Tanto o Luciano, tanto o Caleri, quanto outros atletas palmeirenses que checavam e tentavam uma penetração na área alviverde. Zé Rafael e Menino fazendo muito bem a proteção. Os zagueiros palmeirenses, além de irem bem, tiveram a companhia também dos laterais palmeirenses, que pouco subiram. Ou seja, a proposta de jogo do Palmeiras, dessa vez, fora de casa, no Morumbi, foi uma proposta de entregar a bola para o São Paulo e quando o São Paulo tentava sair jogando, marcar pressão à saída dos jogadores do Tricolor. Até porque existe uma tendência dos jogadores do São Paulo tentarem sair tocando, algo que é um pouco característico hoje no futebol, independente dos times do Fernando Diniz. E quando você pega uma equipe que, desculpem, podem ficar até chateados, mas é uma equipe que é bem melhor do que a nossa, porque o Palmeiras, ele é bom na defesa, ele é bom no meio de campo e bom no ataque. Além desses compartimentos, coletivamente é um time muito bom e individualmente tem jogadores, alguns jogadores que eles fazem, tem uma qualidade técnica superior a muitos atletas do São Paulo. E foi uma bobagem de quem a gente menos espera que nasceu o primeiro gol do Palmeiras. Bem verdade, foi um golaço do Gabriel Menino, ele recebeu a bola do meio de campo do Palmeiras após uma bobagem da defesa São Paulina, uma bobagem coletiva finalizada com aquela cereja em cima do bolo pelo Arboleda. Rafinha, Gabriel Neves, Arboleda, tudo tentando sair jogando contra uma equipe do Palmeiras empurrando o São Paulo para a defesa. Não dá para brincar quando um time tem uma característica muito boa de retomada de bola no ataque. Não dá para você ficar brincando. Não se brinca à frente da área. À frente da zaga não deve se brincar de jeito nenhum. E o curioso é que antes de começar a partida, eu até questionei os repórteres da Rádio Energia quem eram os jogadores mais aclamados quando anunciados pelo placar eletrônico. E o André Ranieri, o repórter que cobre o São Paulo pela energia, ele falou assim, olha, o Caleri indiscutivelmente é o jogador mais aplaudido, mais cantado. Eu até falei, pô, mas que sacanagem. Tem outros dois atletas aí que eu acho que também já fazem por merecer um clamor mais alto aí. O goleiro, Rafael, e também o zagueiro Arboleda. Olha que, cara, que ironia do destino, né? O Arboleda viria a ser o... Não é o Carrasco, mas assim, o principal originador, o principal criador das chances do Palmeiras. Tivemos o primeiro tempo, aí o São Paulo fez a bobagem. Então, logo aí, na primeira parte do primeiro tempo, o Gabriel Menino fez um golaço. Repito, o Gabriel Neves, no primeiro tempo, ele fez uma partida tenebrosa, assim como o Arboleda, errando muitos passes, nem aqueles passes verticais interessantes que, às vezes, ele acha, não achou. Passou lotado, isso é algo que eu sempre digo também. O Gabriel Neves, às vezes, ele é bom para ajudar na construção da jogada, mas, infelizmente, ele na marcação é terrível. Ele na marcação é o rei do bote errado. E nesse jogo, se confirmou de novo, passou no carrinho que ele está, até agora, deslizando, vai chegar daqui a pouco no Uruguai para jantar com os pais. O Gabriel Menino deu um corte maravilhoso em cima do Neves e bateu chapado na lateral da rede do Rafael. O Rafael não tinha muito o que fazer. Golaço do Palmeiras. São Paulo continuou insistindo, continuou indo para cima, insistia muito pelo lado direito, mas esse lado direito do São Paulo, repito, agora um capítulo especial com Alisson e Rafinha. Gente, o Rafinha hoje é um jogador para, no máximo, fazer uma boa inversão de jogo, porque ele tem um passe bom de longa distância. Mas ele é fraco defensivamente, muito fraco. O Alisson, ele é fraco em todos os sentidos. Aliás, ficou barato para ele, porque ele fez três, ele matou três jogadas seguidas fazendo falta em cima do Dudu. Poderia ter tomado o cartão amarelo, o Klaus não quis dar o cartão. Poderia ter dado. E em termos de ataque, não fluía. Não fluía. Então, olha só, a gente tinha um Neves que não auxiliava a frente e errava atrás. O Pablo Maia já é o nosso primeiro volante. sobrava para quem? As jogadas ofensivas. Jogava ali para o Michel Araújo, que eu não vou dizer para vocês que foi mal, mas também no primeiro tempo não foi bem. Ele tentava jogar ali, de repente, o Luciano voltava para tabelar com ele, ou então ele, às vezes, tentava fazer ali jogar para um pivô do Caleri, mas muitas jogadas ineficientes, nada dava certo, o lado direito do São Paulo nada produzia, o Caio Paulista ainda tentava fazer alguma coisa, mas aquele lado esquerdo do Caio Paulista do São Paulo, talvez até vislumbrado ali, visualizado pelo Abel Ferreira como talvez hoje o lado mais produtivo do tricolor, e o São Paulo não conseguia fazer boas jogadas pelo lado esquerdo. Aí, terminou 1x0, a gente não conseguiu criar chances de gol, reais, foi um primeiro tempo onde o São Paulo tinha o domínio de bola, mas o que vale é bola na rede, aí o Palmeiras já fazia ajuste, fazendo 1x0, embora ficasse só na espera do São Paulo e tentava marcar as saídas de bola do São Paulo quando possível, só para ele sair no tiro de meta, marcar sob pressão e principalmente bolas recuadas. Viemos para o segundo tempo com a entrada do Juan e a entrada do Nestor. Saíram o Alisson e saiu também o Neves. nitidamente, dois dos piores jogadores do São Paulo no primeiro tempo. E se não foi de uma maneira muito organizada, mas o São Paulo começou a sufocar o Palmeiras, começou a ter um pouco mais de intensidade, dificuldade de acertar os passes, errando muitos passes, sim, é verdade, mas conseguia levar um pouco mais de perigo, chegar um pouco mais perto do gol palmeirense, até chegando mais próximo de linha de fundo, principalmente o Juan entrou muito bem ao meu ver na partida, o Juan é um jogador que eu não dou muita credibilidade, mas o Juan ao meu ver entrando como ponta direita, ele foi muito melhor que o Alisson. Então aquele clima do Morumbi, da torcida empurrando, o São Paulo com mais mobilidade, o São Paulo até com o Nestor e com o Juan e depois ainda com o trabalho do Luciano que eu acho que cresceu no segundo tempo, o Caleri aquele brigador que não para um minuto de buscar fazer o melhor pivô ou se colocar melhor à frente do gol, muito que resumindo, na base do abafo e de muita vontade desses jogadores que tiveram futebol então, tanto os que entraram quanto estavam jogando um pouco melhor do que no primeiro tempo, o São Paulo começou a sufocar ao Palmeiras. Sufocou, sufocou, muitos escanteios, tivemos uma cabeçada na trave, não lembro agora, perdão, de quem foi a cabeçada na trave, o Everton estava vendido, nós tivemos também o lance interessante e ali aos 14 minutos do segundo tempo sim, a primeira jogada na partida bem trabalhada pelo São Paulo em tabela pelo meio envolvendo o Nestor, o Caleri e o Caleri concluiu mal e o Everton fez a defesa e o Morumbi em chamas, o Morumbi pressionando, lógico, eu assistindo pela televisão não tenho 50% da vibe do clima para aquele que está dentro do gramado do Morumbi, daquele que está ali torcendo, empurrando a equipe, parecia naquele momento que seria natural que o Tricolor ia buscar um empate e aí mais uma vez de quem a gente menos espera errar Arboleda erra de maneira bizonha perde a bola o garoto do Palmeiras o novato valioso o Hendrick entra na área do São Paulo e fuzila fazendo o segundo gol um banho de água fria calando o Morumbi esmorecendo totalmente o ímpeto dos jogadores do São Paulo que estavam em busca daquele empate se não na qualidade mas estavam em busca da garra porque esse São Paulo ele não tem como equiparar tecnicamente com o Palmeiras então tudo que esse São Paulo tem para tentar tirar um bom resultado no jogo contra o Palmeiras tem que ser sim na base de muita organização e vontade porque a técnica o São Paulo realmente não tem na maior parte dos seus atletas e você não pode errar não pode errar em hipótese nenhuma porque senão o atacante vai ser mortal o atacante do adversário vai ser mortal e foram e aí o Palmeiras fez os 2 a 0 e é dali para o fim o São Paulo ficou entregue não tinha mais o que fazer o São Paulo ainda tentou atacar tinha ainda mais cerca de 10 minutos de os acréscimos se eu não me engano lógico se aqueles 10 minutos acréscimos você ainda faz um gol faltando 5 minutos os últimos 5 minutos viram um inferno e você sim tomando de 2 a 0 perdão chacoalhou tudo aqui a câmera você tem que tentar mesmo 2 a 0 porque se você faz 1 os últimos minutos de jogo viram um inferno para o adversário mas não foi o que a gente conseguiu infelizmente queria destacar algumas coisas como a isso não tem a ver basicamente com o resultado do jogo não tem a ver com a arbitragem mas eu achei de uma maneira tão estúpida a encarada tete a tete ali do Abel Ferreira totalmente desequilibrado para cima do Caleri o Caleri fez uma falta de jogo junto a lateral não foi nada agressivo não foi nada violento e o Abel não pode fazer isso gente chega lá encarar o jogador do São Paulo de uma maneira tão esdrúxula tão agressiva uma coisa triste mas isso é uma parte isso aí embora tenha acontecido durante o jogo não tem nada a ver com a responsabilidade de uma vitória de uma derrota vi após o jogo muitos torcedores do São Paulo inclusive na transmissão da Rádio Energia dizendo que a culpa da derrota foi do Klaus eu só posso contabilizar que esses São Paulinos colocando aí na conta do Klaus a derrota sinceramente é uma falta muito de autocrítica né eu sei que às vezes durante um jogo o ouvinte e o telespectador ele acompanhando ali no campo essa falta é invertida é isso é aquilo e tal cara você que está no campo vem na minha assistir o jogo inteiro pela televisão com lances com replays etc gente o Klaus não teve mas não teve influência nenhuma no resultado do jogo dizer ali que o Michel Araújo já furou a bola aquilo não foi pênalti nem aqui nem na China né o Mike também não fez pênalti até porque as recomendações são essas bateu na cabeça no braço do próprio jogador então não deve ser considerado pênalti não vi inversões de 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 lances de faltas então acho que assim o torcedor a realidade é a seguinte o São Paulo ele é pior que o Palmeiras o Palmeiras aí é um dos melhores se não o melhor time sul-americano ele coletiva individualmente ele é melhor que o São Paulo em todos os sentidos tá certo né e nós fizemos as bobagens né fizemos as bobagens não é pra crucificar porque o Arboleda ao mesmo tempo que hoje ele foi um dos grandes responsáveis pela derrota do São Paulo mas o Arboleda também é um dos grandes responsáveis em muitos momentos em que o São Paulo vence né até antes desse jogo eu falava pô o Arboleda tinha que ser muito mais aclamado pelo torcedor tricolor então não vejo de maneira nenhuma que o Arboleda pudesse ser um jogador vaiado e legal que a torcida do São Paulo entendeu também assim e apoiou um importante zagueiro do tricolor né se a gente for ver aí pensar no que vem acontecendo entre São Paulo e Palmeiras o que aconteceu nesse jogo e tentar fazer projeção aí pra Copa do Brasil gente eu sei que vocês podem ficar muito bravos mas assim o São Paulo quando recebe o Palmeiras no Morumbi ele tem que jogar tudo o que nunca consegue jogar e não pode ter erro nenhum e mesmo assim quando ganha ganha com muita dificuldade só que o Palmeiras quando joga na sua casa enfrentando o São Paulo o Palmeiras ele entra na nossa zaga com muito mais facilidade muito mais facilidade olha se nenhum milagre dos céus acontecer a tendência infelizmente é de que o Palmeiras passe pelo São Paulo até com relativa tranquilidade né mas vamos esperar vamos ver falta quase um mês vamos focar no Campeonato Brasileiro o São Paulo agora quando pegou Grêmio pegou Palmeiras teve dificuldades perdeu os dois jogos quando a gente pegou os quatro primeiros times do campeonato aí da tabela perdemos os jogos dois fora e um em casa quando pegamos aqueles que estavam mais pro fim da tabela arrancamos puxamos os próximos jogos são de times intermediários na tabela né a gente vai ter aí Fluminense não na respectiva ordem mas a gente vai ter vamos lá pela ordem vamos lá Atlético Paranaense em casa eu acho que dá pra ganhar é um time de mesmo patamar que o São Paulo com a força da torcida a gente pode ganhar desde que não erre que a gente não faça as mesmas bobagens mas o Paranaense não é o Palmeiras eu acho que é do mesmo nível de São Paulo a gente visita o Cruzeiro que se por um lado na tabela é muito próximo do São Paulo eu entendo que sim o São Paulo pode vencer o Cruzeiro fora mas o empate não seria de mau tamanho receberemos o Fluminense depois no Morumbi time também de mesma região de tabela que o São Paulo entendo que talvez por um ou outro jogador tecnicamente o Fluminense seja melhor mas não acho que haja uma discrepância como existe de Flamengo e Palmeiras para o São Paulo não existe a mesma discrepância então acho que é viável que o São Paulo obtenha bom resultado jogando contra o Fluminense jogando no Morumbi embora o São Paulo leve sempre muito azar contra o Fluminense né e para fechar esse ciclo de quatro jogos depois o São Paulo agora deu deu aqui um branco que eu não estou lembrando mas era Atlético Paranaense Cruzeiro Fluminense e depois o São Paulo jogaria fora eu não lembro mas era também um adversário Bragantino Bragantino mesma faixa mesmo nível de tabela de São Paulo o que contrapõe um pouco um ponto um pouco é que o Bragantino costuma complicar para o São Paulo quando nós jogamos na casa dos adversários né então é isso gente está aí a análise né nota zero para o Arboleda né nota não vou dar zero mas nota dois aí para o Gabriel Neves nota dois para o Rafinha que eu acho que é nota zero aí para o Alisson mas gostaria de destacar alguns atletas que entraram bem que estiveram bem o Beraldo e o Caio Paulista inclusive o Beraldo em muitos lances sendo certeiro evitando aí contra-ataque do Palmeiras gostei no sentido defensivo do Beraldo e do Caio Paulista o Pablo Maia eu acho que ele foi assim até o segundo tempo mais razoável mas uma nota cinco gostei da entrada do Juan pelo segundo tempo daria um seis nota sete o Michel Araújo um seis sete melhor um pouco no segundo tempo do que no primeiro tempo o Luciano um fraco no primeiro tempo melhorou um pouco no segundo tempo também uma nota seis sete o Caleri também pela movimentação pela briga por toda estafa nota sete e é isso gente é isso que eu tenho para falar do Tricolor se você curtiu aí deixa o seu like comente escreva aí deixa o seu comentário tá bom e inscreva-se no nosso canal Sombra Tricolor aqui no Youtube um grande abraço a todos vocês nos vemos em breve agora aquela pausa dez, onze dias logo mais estaremos juntos aqui no canal muito obrigado a você e que quer ouvir a gente fica ouvindo no Estádio 97 de segunda a sexta às cinco e meia da tarde na Rádio Energia 97 valeu muito obrigado pela sua audiência Tchau 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 Tchau